Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com o meu tio, e ele vai jogar um vídeo que se chama Dica. Oi, gente que assiste o canal dela. Tudo bem, tudo bem? Eu tô aqui com ele. Então, vamos lá. Nós vamos brincar de dicas. Eu já falei. Explica pro pessoal aí como é que funciona. Ele vai pegar uma carta desse bolinho aqui, e ele vai fazer... Eu vou falar pra ela, vou dar dicas, e ela tem que acertar o que tá escrito aqui. Tipo, é um exemplo. Não, vamos pra valer já. Dois, três e... Vamos lá. Rodo. Vassoura? Certo. Fala. Apagado. Comunicação. Telefone. A gente conversa com... A boca. Com a voz. A gente usa as... Sílabas. Sílabas. As letras. Palavras. Isso. Giz. Lourda. Reflexo. Espelho. É certo? Privada. Privador. Privada, eu não sei. Banheiro. Você quer ir no banheiro? Oh! Eu já falei. Não vai. Agora é eu com os dedos. Não. Meu Deus. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito doido. Isso sim. Grosso. Fino. Comprido. Nossa! Comprido. Acertei. Eu sou o banheiro. Menina. Eu sei que sou o banheiro. Uma bailarina. O que eu estou pintando? Eu sou o que eu estou pintando. Pincel. Eu estou pintando o fado. Eu sou... Você é doida. Eu sou pintora. 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 Eu vou botar o macaco. O quê? Eu vou botar o macaco. Eu vou botar aqui o macaco. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... O que eu vou ir? Café. Acabou. Nossa, errou cabana. Cabana? É! É! Ele errou cabana. Ele está achando o quê? Vamos lá. Eu não vou brincar de pique esconde. No aeroporto. Avião. Cachorro. Ficou finista escala. Eu vou saber. Eu não sei. Eu vou ficar finista. A montanha. Ele está se divertindo muito. Fruta. Fruteira. É... Você não conta. Vai chegar lá. Vamos para ele. Mangueira. Orneira. Não, a fruta da mangueira. Eu não sei. A mangueira. A manga. A bananeira. 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou de 3 minutos. Inscreve aqui no canal da Elo aqui embaixo. Assina o sininho e as notificações. E compre esse jogo aqui que é muito legal. Dicas. Mas não é assim que joga. É muito top. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui.